E aí galera, beleza? Aqui é outra vez, seja bem-vindo pessoal para mais um vídeo de Minecraft Hoje estou junto com a Mukase E pessoal, estamos aqui em um mapa dos inscritos, um mapa que vocês fizeram pra mim E a gente vai jogar hoje, vamos ver como funciona esse mapa, vamos lá Tem um livro aqui do Valzina, que galera sempre deixa, porque tem algumas informações, né? Tem lá, JV, tem escrito JV Olá JV, esse é o meu primeiro mapa, então desculpa se estiver ruim Sou seu fã da MUN, divida-se com o mapa Muito obrigado cara que você filmar, foi o Jazz o quê? Jazz? Muito obrigado cara Manda salve, meu nome é Marcelo e tenho 10 anos Salve Marcelo, caraca Os cara, 10 anos de idade fazendo negócio, eu não tenho coragem pra isso não Olha Mukase, tem uns kits aqui pra gente usar, ó Kits, esse aqui é o meu E o da Mukase da direita, vem cá Mu, Mu Com licença, deixa eu olhar a plaquinha Surpresinha, cuidado que só funciona uma vez, surpresinha Final do vídeo tá Mu, final do vídeo tá? Para de ficar nervosa Galera, a Mukase ela é uma pessoa muito, por exemplo A Mukase eu tenho um segredo e não posso contar pra ela, entendeu? Ela fica agoniada até você contar Não sei como ela não fica agoniada agora, mesmo dando um exemplo Pra você entender como ela é O que? Qual o nome da sua espada? Ahn, arco da Mukase Ué? É, tá errado Eu tô com a espada de opinha e você tá com a arco da Mukase Ela trocou o baú Toma aí, o meu Toma aí Ah, você trocou só o arco? Eu troquei tudo aqui, toma tudo logo Eu joguei tudo aí, joguei tudo Me dá... Oh Mukase, só botar uma maçã aí Oh galera Ainda bem que o da Mukase é um arco Ela não vai acertar uma Bom, tem as regras aqui, deixa eu dar uma olhada nas regras Não tem regra Pois vocês que... Eu tô lendo um livro, velho Lendo um livro, velho Pois vocês sem quebrar as regras Ah, é isso aí, ainda bem Ainda bem Como é que a gente vai quebrar as regras agora no Mukase? Se não tem regras Eu me sinto bugado A gente quebra o que não tem Quis Parkour Quis Parkour PPP, dropper Muito difícil, ó Mukase Um dropper, eu tô achando que dropper vai ser da hora Oh, deixa eu ver o desenho do dropper Olha que bonitinho Terminei! Ah não Esse é o dropper mais feliz da Mukase A gente tava preocupado com o Frisco Esse é o dropper Galera, literalmente é o dropper da Mukase aí galera Esse aí a Mukase amou o dropper Não sei, não sei não A alegria dela do dropper Vamo pro próximo minigame galera Tem aqui, vamo pro quiz Vamo pro quiz então Vamo pro quiz Entra aí no quiz Mukase Spawn point Olha aí Ok Quando foi criar o canal JV? 1984 Mukase Pode entrar aí Ah, 2010 Olha, inteligente Aqui que era que dia Aqui ano 2017 2017 não tem como ter sido 2017 e 2014 Foi ano passado Quando foi criar o canal da Mukase? 2012 Fiz aí Olha aí, JV sabe demais Quem é mais legal? Ah, eu Galera, gostaria de dizer galera Que papo passado desse mapa aqui ó Fácil Os dois Os dois Já desviei logo que eu pensei que ia atirar Quem é o mais instrutivo? Aí, aí vai empate né Ué, porque eu Eu nunca destruí um mapa galera Um mapa Mentira, eu destruí muito já Quem tem a casa e terra? Os dois Os dois Porque isso é muito pedroso Olha pra isso Os dois Parabéns, vocês comentaram o quiz Ah, nem li o resto Nem deixou de ler Eu queria que ele tenha uma plaquinha embaixo Galera, vamos lá Vamos parkour Fácil, médio, difícil Você botou qual? Médio Ok, deixa uma ponta aqui Deixa uma ponta aqui Não, vamos no fácil Vamos no fácil Vamos no fácil, galera Vamos botar pro fácil Ela viu que era complicado o médio Vamos no fácil, vamos no fácil Vamos no fácil, o fácil é legal Ó Ó, fácil você pode Ok, galera Fácil foi muito difícil Acabou o papo Acabou o papo Vamos pro médio A Mukase já mostrou o que consegue fazer no médio Vai lá, Mukase Mostra pra galera novo Vai lá, Mukase Mostra pra galera Isso aí, galera Vamos pro médio Vamos pro médio Vamos pro médio A gente tá no fácil, no médio já Ah não, pera aí Deixa eu pensar como faço aqui Mukase 100% testado Eu quero ver como foi que ele testou isso aqui Pera, ele com o amigo dele Pera, pera, pera Isso não é impossível não, galera Ó, 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 ó É só fazer isso aqui, ó Não, eu escorreguei aqui na quininha Tem uma banana aqui Tem uma banana Todos vocês viram, né? Tem uma banana Tem uma banana Eu tenho outra banana aqui Eu tenho uma banana aqui na quina, galera Tem... Deixa eu matar logo Vamos lá, não, não, não Vamos ver o que é isso Galera Eu... A gente não tá conseguindo pular Tão traumados lá que eu tô com esse pulo Isso é possível? Não, esse pulo é possível É possível Eu sinto que é possível Ele não tá 100% testado Ô Nossa, Jatinha Eu vi uma placa aqui, ó Não foi testado Foi testado sim que eu passei Galera, eu passei no parkour A regra é clara, né? Ah, não Mentira Mentira, mu Dá TP em mim Ah, não, mu Por que você não dá TP em mim logo? Por que você não dá TP em mim logo? Eu tô com raiva Uh, passei de novo Galera, eu aprendi a passar no parkour Aí, galera, treino, galera Treino Treino, galera Nem vou dar checkpoint aqui Nem preciso Tô precisando ir dar, hein Deve ter dado Olha O que você tá? Você vai terminar o mapa Olha pra isso Não fez o primeiro pulo Não fez o primeiro pulo Aí Esse aí não faz também, não Porque o pulo é longo Não faz Não faz Quem faz? Sou eu Ah, não Vai Ela fez Mentira Me senti Não Eu tenho TP pra você Eu tava na lava Achando que eu tava na frente Eu tava atrás Galera, pense num Não Eu tinha passado É das pomposas do ITP Aí mostrou a habilidade Aí mostrou que é promissora, galera Vai, vai terminar o parkour Vai Peraí, mu Não pula, não pula O que eu mais falei foi Não pula, mu É perigoso Vai, mu Agora você pode pular e passar o mapa Vai Ai, você tava na minha frente, gordo Opa, aí você errou porque é ruim Gordo Fica botando pros outros que é ruim Não sabe passar o parkour Oh, galera Imagina difícil, hein O que ele não botou no the drop Ele botou aqui Ah, dificuldade é que ele não botou no the drop, galera Ele botou aqui, pode ter certeza Pode ter certeza Ainda tem um passo difícil, Jopinha Ah, não Play with that Galera, o que com... Muquise, você tem que fazer esse pulo, muquise Você consegue, mu Eu também não sei se você tá me ajudando Você também tá me adiando Ah, verdade, eu tenho isso Acho que eu tô no ajudão Passou? Boa Lá vai ela errar o papo Joguei! Boa, muquise, boa Ô, muquise Mas a gente pode fazer um favor aqui pra mim? Rapidão Volta aqui no médio, rapidão Faz esse primeiro pulo aí Mostra pra galera aí Como é que faz esse primeiro pulo Obrigado É isso que eu queria confirmar Vamo voltar pro logo, galera Mandei minha vida Até o papo difícil ainda Vamo pro difícil, vamo pro difícil Que era o difícil Difícil tá aqui Não sei se foi eu não Pera aí Spawn point Ok Aparentemente é mais fácil Mas vamo ver, né Tô vendo que não vai ser fácil Passei Ah, não errei na escada A escada é só andar pro lado Era só andar pro lado Era só andar pro lado Boa, Jamie Aprenda aí, muquise Olha o TP dela como é poderoso Não, tem TP? Olha o shot Dei spawn point Foi mal Desculpa, muu Agora vai lá, tem TP É, olha aí É, play with that Observou o JV passando e falou Nossa, é possível passar Ok galera, esse pacor aqui Ele não é difícil Mas tem que ter concentração Concent... Olhei pra muquise e concentrei Agora eu concentro, né Aí eu passei E 600 Ok, lá vai eu Ah, eu tava pegando fogo Vai ser o que, muu? Vai ser o que, muu? O pulo vai ser, ó Difícil Nada, muu É, esse pulo cê vai ser difícil mesmo Cala a boca Vai, muu Vai lá, JP Ah tá Hummm Hummm Cê passou? Ele é eu Ó, pessoal, ok O pulo é o seguinte Esses pulos longos cê tem que correr antes, entendeu? E correr E correr no Minecraft quando só tem um bloco É muito complicado, entendeu? Cê tem que correr em um bloco Como é que cê corre em um bloco? Não tem como correr Passou? Passou milagre, milagre Não, não, não pula, não pula Não se mexe Não se... Se você se mexer Cê vai cair Falei Eu falei Eu tenho que correr nesse pulo... Ah não Ah não Como é que vai escorrer num bloco de... Ok, meu spawn point Bota aqui Eu confio em você, Jamie Ai Já foi Ah, é tranquilo Meu Deus, eu caí Por que cê botou deitado? Tem que botar a placa reta Porque já tava assim Acho que tem que botar a placa reta não Ou ela botou a placa deitada não Mas não era deitada, era reta que tava Não é porque o meu spawn point tava deitado Ah tá Sai Sai Como é que deve fazer essa placa, Moon Case? Eu não sei, dá acesa Vai Ninguém sabe se é mesmo Vou dar game modinho, vou trocar meu spawn point Tem que ser em pé, tem que ser em pé, tem que ser em pé Por quê? Tem que ser em pé E aí você vai pular no outro em pé também Ok Vou dar um spawn point aqui galera Quase Spawn point Lá vou eu Vai um Ah Ah não É difícil, é difícil mas é passável O Moon Case mostrou aqui que é passável Nossa, eu mergulhei aqui Passei Spawn point JV, JV Ah, eu caí no fácil Passei, difícil, caí no fácil Ok Ok Ai, nossa, isso aqui tem que pular Ah não, a Moon Case passa e não passa do resto Ah, pulei lá Do fácil ela passou, do difícil não Não, do difícil ela passou, do fácil não Como é que eu... Como é que eu vou fazer essa escada lateral Não, não acho não Assim né Pra você Pensando bem Pode ser vantajoso Ai, trust in you, vai Eu caí Eu vi a Moon Case Esse pacu de escada é tão triste Caiu o tempo na Moon Case Não tem como na... Aí vai Que é ruim Você que é ruim Ah, galera, eu não consigo Eu vou... Conseguiu? Ok Eu quero manter esse palm point Tu não vai passar do hash mesmo sozinha? Oh, tô querendo passar aqui o mapa Vai Moon, termina o hash Aí, você vai na frente, como é que a gente vai passar aqui? Aí você vai Ok, agora eu vou Vai Vai Até pra frente não é pro lado Eu consigo Ah Quero tentar terminar o mapa Vai Vai, já tinha Tá com check point... Spawn point aqui... Ih, você não tá com spawn point aqui né Tô indo Boa Tô indo Agora vai Calma, eu tô indo Vai, agora vai, agora vai Agora vai Não, agora, agora, agora É agora, é agora Agora vai Não, não, é... É agora, é um momento Não, eu tenho que parar de pegar fogo Não, peraí Agora vai, calma Agora vai É agora, é agora Vai mostrar agora Peraí Como é que eu vou sair? Deixa eu dar tempo em tudo Deixa eu... O que eu não faço né? O que eu não faço pra um case ganha... Tu vai pra onde agora? Fala pra mim Pra onde que tu vai agora com essa tua habilidade? Eu vou acertar a flecha lá no negócio Eu tenho acertar a flecha na pessoa do Cleiton Eu tenho um plano Você confia no meu plano? Não Eu tenho um plano Vai pra escada Olha o meu plano Se você preste atenção TPM1 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 Rápido Vai Consegui não Morri De novo, de novo, de novo, de novo Morri Eu tenho um plano O arco é muito forte Eu tenho um plano Preste atenção Vai Por todos Eita, pulei no bloco de slime Eu pulei também Passei no mapa Não Eu passei Eu pulei e passei no mapa Eu passei na moral, galera Eu vou entender esse mapa, galera Bom Agora é um dos minigames mais legais, galera Ficado em um canto Um case? Alô? Não é muito melhor ou não? Só escou baixo do nada Eu até fiquei estranho É... Eu fiquei triste, tá? Vamo lá, mô? 3, 2, 1, e... Vai! Ok Vai Saia Ela vai ganhar Ganhou Ganhou Porque esse é demais 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 Ai, meu Deus Dá like Nossa, que susto, mano Pra mim era uma TNT Gigante Na moral A moquinha esperou de muita coisa Galera A moquinha esperou de muita coisa Galera, a moquinha esperou de uma construção gigante É, ele traumou, galera Só funciona uma vez Ele falou aqui, né? Eu tô tão decepcionada Ela pensou que ia ser um negócio gigante, galera Mas... Vem cá, moquinha Super a sua tristeza, moquinha Falta o TheDropper aqui de novo, vai Tá chuva? Meu Deus Tá chuvando Galera, eu vou deixar esse mapa aqui aberto Pra moquinha jogar depois A noite todinha Fazendo TheDropper Porque ela gostou muito Mas espero que a gente tenha gostado do vídeo Deixa o seu like aí embaixo Ficou bastante importante no canal Porque lá, moquinha está notificando esse vídeo Então é isso, galera Valeu Beijos Até, moquinha Tchau